Atenção, público super jovem! Esse episódio tem dois finais. Então, você pode assistir ao outro final desse episódio lá no Clube do Lucas Neto, no aplicativo da Lucas Tum. Valeu! É... Hoje o dia foi tranquilo, né, pessoal? Hã? A gente salvou a cidade da alegria das garras da Pandora! E enfrentamos o tubarão-papão duas vezes! É? O dia foi tranquilo pra você? Bom, olha só, a gente fez tudo isso e no final ainda vencemos. Ou seja, no final, tudo ficou tranquilo. Ai, gente, então depois desse dia cheio, a gente merece um tempo pra descansar e relaxar, né? Verdade! E a gente também merece um bolinho delicioso! Gente, vamos colocar uma musiquinha também pra relaxar? O que vocês acham? Bora! Ei, Vitória, o que tá acontecendo? Tá tudo bem? Ai, pessoal, vocês viram o Pedro em algum lugar? Ué, eu achei que ele tava por aqui. Sei lá. Ah, mas ele não tá. Eu também pensei que ele podia estar se escondendo da gente. Mas eu não encontrei ele em lugar nenhum da base secreta. Ué, gente, mas peraí. Eu avisei pro Pedro que a gente ia fazer uma reunião pra comemorar a nossa vitória contra os vilões. É, ele ficou super animado na hora. Falou que tava cheio de fome. Isso é muito estranho. O Pedro nunca ia perder um momento assim. Ah, gente, relaxa. Não precisa se preocupar. De repente ele só perdeu a hora, né? Hum... Ai, gente, cansei de esperar. É, parece que o Pedro não vem, não. Será que aconteceu alguma coisa? Eu tenho certeza que o meu irmão tá em perigo. Uou! Uou! Eu tenho certeza que assim a gente vai te encontrar, irmão. Vitória, o que você tá fazendo? Ah, eu tô colando uns cartazes com a foto do Pedro. Assim a gente vai encontrar ele rapidinho. Ah, tá. Você acha que isso é mesmo assim necessário? É claro que sim, Paty. O Pedro sumiu tem um tempão. Você não acha isso um pouco exagerado? Paty, você já viu o Pedro recusar comida alguma vez? Não, mas ele não recusou comida. Ele só não foi na festinha. Pior ainda, você já viu o Pedro desanimado com festa? Ainda mais festa com comida. É. Isso é verdade. Ele é sempre o primeiro a chegar. Fora que deu um tempo pra ele descansar, tá com os outros aventureiros. Você acha que ele ia perder uma dessa? Não. Não acho, não. Exatamente. Eu tenho muita coisa pra me preocupar, tá, Paty? Ai, você tem razão. Vem, eu vou te ajudar a colar esses cartazes. Vai, toda ajuda é bem-vinda. Ai, Vitória, podia ter escolhido uma foto melhorzinha, né? Essa era a melhor. Sério? Pois é. Ai, menina. Ora, 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 parece que temos um aventureiro desaparecido. Eu tive uma ideia brilhante. Como sempre, é claro. Eu vou fingir que sou a responsável pelo sumiço do aventureiro Gema de Ovo. Assim, vou atrair todos os aventureiros e derrotá-los de uma vez por todas. É, realmente, a Vitória podia ter escolhido uma foto melhor, né? Esse já foi eliminado. E eu não me arrependo de ter acabado com o Aventureiro Amarelo. O que você disse? Ah, eu não tinha percebido que a imitação da Aventureira Rosa estava aqui. Eu não sou a imitação da Aventureira Rosa. Eu sou a aprendiz de Aventureira Rosa. E eu tenho... Eu tenho muito orgulho disso, tá? Eu tenho muito orgulho disso. Agora você, Pandora, você repete pra mim o que você disse que fez com o Pedro. O que eu fiz com o Pedro? Aham. Que eu não me arrependo de ter acabado com o Aventureiro Amarelo. E deixo uma coisa aqui registrada. Imitação. Foi muito fácil. É. E o que você fez com ele? Ele está muito bem escondido. Você não vai conseguir encontrar. Isso não vai ficar assim, Pandora. O que você vai fazer, hein? O que você vai fazer, hein? O aprendiz e imitação. Sabe o que eu vou fazer, Pandora? Eu vou salvar o meu amigo e vou fazer você se arrepender de ter mexido com o Aventureiro. Ah, não, não, não faça isso. Eu estou morrendo de medo. Não, 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 não. Deu certo. Em breve, todos os Aventureiros estarão aqui. E eu vou acabar com o Aventureiro Amarelo. Tá, então, aí, ô Vitória, o que a gente pode fazer? Pessoal, pessoal. Ih, o que foi que está acontecendo, Paty? Por que essa correria toda? Eu acabei de descobrir o que aconteceu com o Pedro. O quê? A Pandora capturou ele. Como você descobriu isso? Eu acabei de encontrar com a Pandora na Floresta do Perigo. Peraí, o que você estava fazendo na Floresta do Perigo? Ai, calma, pessoal. Vou explicar tudo o que aconteceu, tá bom? O quê? Olha só, eu fui para a floresta colar os cartazes com a foto do Pedro. Peraí, não vai me dizer que você foi colar cartazes no meio da Floresta do Perigo. Ué, eu fui, né? A gente tem que encontrar o nosso amigo em algum lugar. E foi graças a isso que eu encontrei a Pandora. Peraí, ela fez alguma coisa com você? Não, mas ela deixou escapar, que capturou o Pedro. E agora ela quer acabar com todos nós. Ai, ela vai se arrepender de ter mexido com o Aventureiro. Foi exatamente o que eu disse pra ela. E aí, qual vai ser o plano? Nós vamos atrás da Pandora agora. Vamos. Pessoal, é o meu irmão. Pedro! Pedro! O que aconteceu com você? Pedro! Acorda! Finalmente, finalmente, eu consegui capturar todos os Aventureiros. Pandora! O que você fez com o meu irmão? Esse não é o meu irmão! O que eu fiz com a Aventureira Amarelo? O que eu fiz com a Aventureira Amarelo? Eu não vou contar! Pandora, solta a gente agora! Só depois que vocês me derem as pedras do poder. Nunca, não importa o que aconteça, no final, o bem sempre vence o mal. A gente vai arrumar um jeito de sair daqui. Blá, 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 blá. No final, o bem sempre vence o mal. Seus tolinhos, vocês caíram que nem uns patinhos na minha armadilha. Pois fiquem sabendo que eu nem vi, nem toquei no Aventureiro Amarelo. Então a Pandora não capturou o Pedro. Eu preciso encontrar o Aventureiro Amarelo e tirar eles dali. Nós não acreditamos em você. Conta logo onde está o meu irmão. Hum, eu já disse que eu não peguei o Aventureiro Amarelo. Custa entender? Agora vocês vão ter que decidir. Ou me entregam as pedras do poder. Ou vão virar comida de tubarão. Gente, será que ela está falando a verdade? Eu não sei. Confio nessa luz. Mas como é que ela ia saber que o Pedro desapareceu? Ela deve ter visto os cartazes. E todo mundo sabe que a gente está procurando o Aventureiro Amarelo. Aí, então, o que vai ser? Eu não tenho o dia inteiro para esperar. Quer saber? Eu vou chamar o tubarão Papão. E aí, galera? Qual que é a boa? O que a Pandora aprontou dessa vez, hein? Pedro! Eu ouvi que a Pandora não tinha capturado o Pedro. Então, fui procurar ele pela floresta. Encontrei uma trilha de doces. Quem estava no final dessa trilha? O Pedro! Agora ele está aqui, ó. E cheio de docinho. É, mas, gente, eu quero saber o que está... Ai, meu docinho! Abre, Paty! Ui! Eu só quero saber o que está acontecendo. Isso aqui está acontecendo, Pedro! Eu estou desaparecendo? Desde quando, gente? Cadê eu? Desde quando você não apareceu na festa para comemorar nossa vitória contra os vilões? E tinha bolo. Aí você não apareceu e a gente ficou preocupado. Bolo! Ih! Me desculpa, gente. Eu esqueci completamente. É, e eu acho, assim, que eu sei o motivo, né? É, foi por causa disso aqui, ó. Não, Pedro, só você mesmo. Tá, agora tira a gente daqui. Ah, tá bom. Coxinha atrás dele! Ai, Pedro, por que você está falando com o mal do meu? Ai, desculpa, Vitória. Eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso, tá? Mas agora vamos falar de coisa boa. Partiu, base? Vamos! Voltar para a peixinha? Vamos! Vai, vai, vai! O que você fez é a gente passar por isso. É! Peixinho de gordo. Não, não tem bolo para você, não. E você aí que faz parte do público super jovem, não deixa de assistir o outro final lá no clube do Lucas Neto, no aplicativo da Lucas Tum. Eu já estou correndo para assinar. Valeu! Você assistiu o Lucas Tum? Agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostra a Lucas Tum para seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho. 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 Obrigado.